Então vamos falar sobre o livro de Morno. À tarde eu quero convidar você que tem parente espírita, que tem amigo espírita, para uma palestra que a gente vai dar sobre comunicação com os mortos. É possível a comunicação com os mortos? Hoje de manhã nós estamos ali no programa do Juarez Amaral, a gente propôs um debate com as autoridades do espiritismo e amanhã no programa do Juarez Amaral nós vamos estar debatendo com um líder espírita sobre a questão da reencarnação. Este livro é um livro muito bom e eu recomendo também sobre a doutrina da reencarnação. Muito bem, vamos falar sobre, vou pedir para colocar o primeiro slide, volta tudo, vamos para o primeiro slide. O livro de Morno, até quero perguntar, tem alguém aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Tem alguém? Não tem ninguém dessa igreja? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Não tem? Tem alguém que já foi dessa igreja? Alguém que já foi? Não tem ninguém. Ok. Você já foi? Ah, antes de ser da Igreja Evangélica, ela foi da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Morno. Essa igreja cresce assustadoramente, constrói dois templos por dia ao redor do mundo. Essa igreja tem 65 mil missionários de tempo integral. Essa igreja, todo jovem, a partir dos 18 anos tem que dar pelo menos dois anos no campo missionário. Mulher também sai no campo missionário, são chamadas de sisters. E no caso dos homens, são chamados de elders, são os missionários da Igreja Morno. Pastor, qual é o significado da palavra elder? Ancião. Aí você encontra na rua um menino de 19 anos, é um ancião. Ele é um ancião da Igreja Morno, porque elder significa ancião. Você sabia que a palavra mormon é uma palavra de origem pagã? E que inclusive em Hong Kong, os mormons tem problemas, porque a palavra mormon, significa portas do inferno em chinês. É interessante isso. Enfim, nós sabemos a origem do mormonismo e vamos então falar sobre o livro de mormon, A Luz da Bíblia. A origem dessa igreja, você pode dizer assim, pastor, a origem dessa igreja está num homem chamado Joseph Smith. Está enganado. Não foi Joseph Smith quem criou o mormonismo. Pastor, o senhor está falando isso diante da câmera aí? O mormonismo nasceu no fundo do inferno e Lúcifer. É o autor do mormonismo, da testemunha de Jeová e de tantos outros grupos religiosos. As pessoas pensam que é uma ideia de homens. Não. E eu falo isso por causa dos seus ensinamentos, por causa das doutrinas. Então, nós não vamos abordar todas as doutrinas do mormonismo. Só para você ter uma ideia, o mormonismo nega as principais doutrinas cristãs. Por exemplo, nega a trindade. Por exemplo, o mormonismo nega o sacrifício por intermédio do sangue de Cristo. O mormonismo nega a Bíblia como única regra de fé e prática. O desejo de todo mormon é um dia ser Deus. Então, Deus não é único. O mormonismo prega a existência de vários deuses. O mormonismo diz que este Deus, que eles adoram, um dia foi um homem que se tornou perfeito, alcançou a exaltação e se tornou um Deus. E que este Deus, neste momento, está mantendo relações sexuais com as suas esposas deusas, tendo vários filhos espirituais e estes filhos estão habitando os mundos por aí. O mormonismo crê na existência de vidas em outros planetas. O mormonismo ensina que Deus tem filhos espirituais, entre eles Jesus, entre eles Lúcifer. Então, Lúcifer e Jesus são irmãos, segundo o mormonismo. O mormonismo ensina que Jesus era casado com Marta, Maria Magdalena e outra Maria. E o casamento, um dos casamentos de Jesus, se deu em Caná da Galileia. Usam a Bíblia, inclusive. O mais interessante é que o noivo foi convidado para o casamento. Não tem sentido aquele ser o casamento de Jesus, porque Jesus foi convidado para o casamento. Talvez o noivo seja convidado para o casamento, quando o pai da noiva diz o seguinte, tu vai aparecer, cabra. Se tu não aparecer, aí é outra história, né? O camarada ser convidado para o casamento só nessa circunstância. Muito bem, então o mormonismo está fundamentado no livro de mormon. Os mormons vão dizer, nós cremos na Bíblia. Cremos na Bíblia o quanto seja correta a sua tradução. E vai dizer, ninguém tem uma tradução correta da Bíblia. Vão dizer, a igreja católica acrescentou muitas coisas na Bíblia e a igreja católica tirou muitas coisas da Bíblia. Isso vão dizer os mormons. Mas em todo o país em que os mormons estão, eles utilizam a Bíblia. Eles vão de porta em porta com o livro de mormon, oferecendo às pessoas gratuitamente o livro de mormon. Eu tenho visto muitos missionários aqui na cidade de Campina Grande. E muitas igrejas também. Vocês não têm o templo mormon aqui na cidade. Pastor, como não tem? Ali atrás do bar do Alexandre, do restaurante do Alexandre, tem um templo mormon. Não, aquilo lá é uma igreja. Tem estacas, alas e igrejas. Então, a igreja é diferente do templo. Templo tem em Recife. Lá em Recife tem um templo. São Paulo tem outro templo. Lá em Porto Alegre tem outro templo. Campinas tem outro templo. Estão construindo um templo em Fortaleza. Estão construindo um templo, ou já inauguraram, não sei ao certo, em Manaus. Então, o mormonismo tem os tempos e nos tempos são realizadas cerimônias secretas. Lá os mormons recebem uma roupa mágica chamada garment. Quando você olha para o mormon, você vai observar sempre, parece que ele está com uma camiseta por baixo da camisa. As mulheres também usam. Então, a roupa, o garment, tem que estar em contato com a pele. A roupa íntima do mormon vai por cima daquela roupa. É uma roupa mágica que eles não tiram praticamente para nada. Pastor, o mormon toma banho? Toma, claro. Mas, eles tomam banho, sempre a roupa em contato com a pele. E aí, tirando um garment sujo, já pondo imediatamente o garment novo. Imagina, na lua de mel de garment. Mas, vamos deixar isso para lá. Vamos voltar aqui para o livro de mormon. É a roupa mais ridícula que tem. Mas, vamos voltar aqui para o livro de mormon. O livro de mormon se sustenta à luz da Bíblia? Vamos lá. E aí, à luz da história também. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Nós temos provas de que este livro é verdadeiro. Nós temos argumentos aqui, históricos. Provas arqueológicas. Temos evidências internas. Temos evidências externas. Isso não é um conto de fadas. Isso aqui não é uma invenção de homens. Isso aqui, de fato, é a palavra de Deus. Diferentemente do mormonismo, que é a revelação de Joseph Smith. Porque Joseph Smith, me perdoem os irmãos da igreja presideriana, mas ele era presideriano. Aí ele fervoroso foi orar no bosque. Lá recebeu a visita de quem? Deus Pai, Jesus Cristo. E Deus disse para ele, este é meu filho amado. Ouve o que ele tem. E aí, Deus, Pai, dizendo então ali que o Joseph Smith deveria ouvir o que o filho tinha a dizer. E o filho disse que todos os credos eram uma abominação. Todas as igrejas haviam apostatado. Não havia uma igreja cristã na face da terra. Contrariando o que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E aí, Joseph Smith disse, não. Prevaleceu. Não tem uma igreja cristã. Logo, Deus, segundo Joseph Smith, comissionou ele para restaurar o evangelho. Mais tarde, ele recebeu na casa dele a visita de um anjo chamado Moroni. Alguém já viu esse anjo na Bíblia? Moroni? Não tem na Bíblia. Pastor, quais são os anjos da Bíblia? Rafael, um anjo da Bíblia? Também não. Rafael, teu marido pode ser um anjo, mas não da Bíblia. Tá? Então, Rafael não é anjo da Bíblia. A gente tem os anjos da Bíblia. Quais são? Gabriel, Miguel. Qual mais? Salatiel? Não. É da nova era. Por favor, cuidado, que estão inventando vários nomes de anjos por aí que não se encontram na Bíblia. Muito bem. Aí, Joseph Smith recebeu a visita desse anjo chamado Moroni. Este anjo disse para ele que no monte chamado Cumora, perto de Palmeira, Nova York, lá tinha umas placas de ouro enterradas. E aí ele foi lá, isso é o relato da história do mormonismo, desenterrou essas placas, só que estavam escritas no idioma inexistente. Hieroglifo do egípcio reformado. Pastor, que língua é essa? José Smith não sabia ler aquilo, mas ele tinha duas pedras mágicas. E ele colocava aquelas pedras dentro do chapéu e ele ia passando a mão nas placas e ia traduzindo aquilo que estava escrito nestas placas, que em 1830 deu origem ao livro de mormon. Então o mormon vai dizer para você, nós cremos nas revelações de Joseph Smith. Aliás, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um domingo especial que as pessoas vão contar o seu testemunho. E ele vai ali na frente, ele pega o microfone e ele já chega chorando. É interessante, é muito emotivo a coisa. E ele chega ali, eu creio que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja verdadeira. Eu creio que o profeta Joseph Smith é um profeta verdadeiro. Eu creio que o livro de mormon... Chorando ele diz, que o livro de mormon é verdadeiro. Ora, por que ele crê nisso? Porque ele tem um testemunho, ele tem um ardor no peito, é uma experiência subjetiva. Porque o mormon não pode provar cientificamente, historicamente, biblicamente, que o livro de mormon é verdadeiro. Então ele vai dizer, não, eu senti que o livro de mormon é verdadeiro. E aí ele vai pegar o livro de mormon, vai entregar para você e vai dizer o seguinte, vai até citar o texto de Moroni 4.10, onde diz lá que você deve pegar aquele livro e perguntar ao Pai Celestial se o livro é verdadeiro. Se você for sincero, o Pai Celestial vai te revelar. Eu já fiz isso e os mormons normalmente perguntam para mim. Você já perguntou para o Pai Celestial ser verdadeiro? Sabe o que eu faço? Eu pergunto para ele, você conhece o Alcorão, o livro dos muçulmanos? O que você acha? É verdadeiro? Não, os missionários mormon dizem assim, não, o Corão não é de Deus, é dos muçulmanos. Os muçulmanos não creem em Jesus, então não é verdadeiro. Eu disse, mas peraí, você já leu o Alcorão? Não, não preciso ler o Alcorão. Mas você já perguntou para o Pai Celestial se o Alcorão é verdadeiro? Claro que não é. Eu disse, por que você não perguntou ao Pai Celestial? E o Mormon fica confuso. Agora ele vai dizer, ora ao Pai Celestial, pergunta a ele, se o livro de Mormon for verdadeiro, você vai sentir o ardor no peito. Vamos fazer isso com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec? Pergunta ao Pai se ele é verdadeiro, se você sentir o ardor no peito é verdadeiro. Vamos fazer isso com os livros de Ellen White? Vamos fazer isso com o Tripitaka, livro dos budistas? Vamos fazer isso com os livros das grandes religiões, como o Bhagavad Gita, por exemplo? Dos hindus? Claro, não tem necessidade. Por quê? Porque existem argumentos que provam que esses livros não são verdadeiros. Nós temos argumentos para provar que a Bíblia é verdadeira. Então o Mormon vai dizer, não, você tem que sentir. Se você não sentir, você não foi sincera. Então ora de novo, pergunta ao Pai Celestial, não sentiu? Você tem que ser sincero, senão você não vai sentir mesmo. Que interessante essa experiência, né? Muito subjetiva. O Mormon chega ao ponto, muitas vezes, eu debato com vários Mormons, chega ao ponto de muitas vezes ele falar assim, não importa se é a verdade, eu creio e pronto. Sabe o que é isso? Fanatismo religioso. O mormonismo, de fato, prega isso. O Mormon, ele crê no livro de Mormon, não porque ele sabe que o livro de Mormon é verdadeiro. Nenhum Mormon pode provar que este livro é verdadeiro. O livro de Mormon é falso, e a gente vai provar isso. Bom, o livro de Mormon, de José Smith, assim como Deus pode dar a sua palavra, também pode preservar. E ele tem enculcado uma fidelidade fervente à sua palavra nos corações de muitos eruditos e tradutores da Bíblia. Interessante isso, por quê? Porque você tem João Ferreira de Ameida, você tem a Bíblia na Ivi, você tem a Bíblia na linguagem de hoje, você tem a Bíblia de Jerusalém. Pastor, qual é a melhor tradução da Bíblia? Não se esqueça que os tradutores não são inspirados por Deus. Os tradutores são usados por Deus? São. Inspirados por Deus é diferente. Por quê? Senão não teríamos as revisões da Bíblia. João Ferreira de Ameida atualizada, corrigida, revisada e aí vai. Porque os textos originais da Bíblia, esses são inspirados por Deus, grego e hebraico. Pastor, quer dizer que eu tenho que saber grego e hebraico para ler a Bíblia? Não. Para isso Deus levanta homens com o conhecimento das línguas originais. E aí, quando essas palavras são comparadas, quando essas traduções são comparadas com outras traduções, a gente não tem divergência. Não existe divergência. Por isso que a Bíblia cristã é uma só, em qualquer língua. Em qualquer língua ela vai dizer que Jesus é Deus. Em qualquer língua ela vai ensinar que a salvação é pela fé. E aí vai. Muito bem. Aí, assim, através de séculos, muitos de seu povo verdadeiro têm dado a vida para preservar a pureza da palavra de Deus. E aí, irmãos, infelizmente a gente não tem encontrado hoje isso. Pessoas que estão dispostas a dar as suas vidas pela palavra de Deus. Hoje, as pessoas dizem assim, ah, se você não crê, problema teu. Ah, as pessoas estão ridicularizando a Bíblia. Ah, ele que vai para o inferno. Eu ouvi hoje, hoje não, ontem, alguém lá no Parque do Povo falar para mim, uma pessoa que era da Igreja Batista e hoje está na INSIJEC. Ela disse o seguinte, esse senhor, olha, o senhor não precisa se preocupar com a palavra de Deus. Deus é quem vai defender a palavra dele. Que interessante, né, essa colocação. Deus deixou homens aqui para quê? Paulo foi colocado para a defesa do Evangelho, meu irmão. Paulo gasta quase 90% das suas cartas defendendo o Evangelho. Deus precisa de homens e mulheres. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Deus é o Todo-Poderoso, sim. Mas ele usa homens e mulheres para preservar a sua palavra. Por isso ele trabalha na vida desses homens e mulheres. Então, aí a gente sabe disso, tem se encontrado mais de 5 mil manuscritos e pedaços de manuscritos da palavra de Deus, praticamente por toda a Europa e Ásia. Portanto, não precisamos depender da tradução de um só manuscrito. Você sabe que Jesus não escreveu nada. Jesus falou, seus discípulos escreveram. E aí, os seus discípulos transmitiram isso a outros discípulos que, por sua vez, também escreveram. Então, não tinha gráfica, não era como a coisa acontece hoje. E o que a gente observa? A gente observa o seguinte. Deus trabalhou todo o tempo na história para preservar a sua palavra. E para isso, Deus de fato usou homens. Então, os escritos... Volta, por favor. Um. E o que a gente vê? Então, os manuscritos estão por aí. Não precisamos depender da tradução de um só manuscrito. A harmonia e a exatidão desses manuscritos são espantosas. A gente tem como provar que este livro é verdadeiro. Mais à frente. Os escritos dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são discípulos dos discípulos de Cristo. Aqueles que viveram no primeiro século são chamados de pais da igreja. Os apologistas. Os apologistas. Aqueles que no início do cristianismo defendiam a fé cristã. Não são os papas, por favor. Não são os padres da igreja católica. Então, alguns deles contemporâneos aí do apóstolo João contém o texto de praticamente todo o Novo Testamento. E aí, estes escritos conferem exatamente com os manuscritos do Novo Testamento que nós usamos. Os rolos do mar morto que foram encontrados em 1948, vem de novo comprovar a autenticidade da palavra de Deus. Também harmoniza com as versões mais recentes que nós temos da Bíblia. Mais à frente. Isso comprova que temos a palavra de Deus como foi dada originalmente. Então, a exatidão das escrituras é confirmada por muitos eruditos bíblicos. Um destes é Dick Wilson, antigo membro da Universidade de Princeton. O gênio ilustre Robert Wilson, cristão devoto e de grande linguista que conhecia mais de 26 línguas, dizia duvidar de que uma única palavra em mil tivesse sido mudada ou traduzisse em significado diferente do original dado por Deus. Mais à frente. Então, veja, são autoridades. Robert Dick Wilson gastou a vida em estudo cuidadoso da palavra de Deus nas línguas originais. Ele foi, então, professor de filologia semítica em Princeton e, indubitavelmente, um dos maiores estudiosos de todo o mundo. Robert Dick Wilson, então, reuniu suas convicções a respeito da Bíblia em seu livro, Uma Investigação Científica do Antigo Testamento, dizendo o seguinte, Concluindo, deixe-me reiterar minha convicção de que ninguém sabe o suficiente para mostrar o que o verdadeiro texto do Antigo Testamento, em sua verdadeira interpretação, não é verdadeiro. Então, Robert Dick Wilson é apenas um dos muitos eruditos da Bíblia que confirmam aí a exatidão da Bíblia, assim como nós temos hoje. Essas pessoas, então, provaram pela pesquisa o que Jesus declarou, Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. E aí, o infalível Filho de Deus não está enganado, nem mente. Com frequência lemos a respeito de Sócrates, sua história é amplamente aceita, sem questionamento. Isso que me deixa louco da vida. Entretanto, a prova de que Sócrates tem existido, vem de um só manuscrito por uma única pessoa, Platão, mais à frente. Outra referência que temos deste filósofo grego, está contido no manuscrito de uma peça cômica, escrito por um autor grego chamado Aristófanes. Ainda assim, ninguém duvida da existência de Sócrates. E eu ouvi de uma professora, um doutorado de História na universidade, dizer que não temos como provar que Jesus é um personagem histórico. Infelizmente, eu fui prejudicado por essa professora na universidade. Poderia entrar com recurso, enfim, deixei para lá. Eu dei um testemunho a respeito do Jesus histórico para ela. A professora disse, Jesus não existe nenhum documento histórico que comprova que Jesus existiu. Eu disse para ela, se ela está dizendo que Jesus é uma lenda, ela disse, é isso mesmo, Jesus é uma lenda dos cristãos. Falei para ela, se ela já ouviu falar de Flávio Joséfus, um historiador judeu? Os judeus creem em Cristo? Não. Pois é, por que Flávio Joséfus fala de Jesus como sendo um personagem real? A senhora ignora isso? Ah, isso é fábula de Flávio Joséfus? Ignorar um dos maiores historiadores judeus do mundo. Se tem para ela, Virgínia, um historiador romano que não era cristão. Se tem para ela, Tastos, se tem vários historiadores neutros que não eram cristãos, que falaram a respeito de Cristo. Então, ela está negando toda a história. Ela simplesmente, quando eu comecei a citar os historiadores, disse o seguinte, eu não discuto religião em aula. Você tem a sua religião, eu não creio em nada e não quero discutir sobre religião. Falei, eu não estou falando de religião, estou falando de história. Por fim, eu perdi o ânimo e aí ela me prejudicou na escola, eu fui mal, fui reprovado nesse semestre na matéria dessa professora. Mas, graças a Deus, depois, na sala de aula, eu entreguei para todos os alunos um resumo que eu fiz de comprovações históricas da pessoa de Jesus Cristo. Mais à frente. Então, a história de Júlio César e das guerras gálicas está registrada em vários manuscritos, mas o mais antigo é datado de 900 anos depois da época de César. Mesmo assim, aceitamos como fato inconteste a veracidade dessa história. Por outro lado, temos milhares de manuscritos e porções de manuscritos que vêm de lugares diferentes, concernentes a Jesus Cristo e a sua palavra. É interessante, veja o caso dos espíritas, que colocam Jesus como um grande mestre. Mas, eu pergunto, o espiritismo crê que Jesus é Deus? Não. Crê que Jesus tinha um corpo físico? Não. Crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Não. Crê que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar os pecados da humanidade? Não. Crê na Bíblia como única regra de fé e prática? Não. Como é que os espíritas podem se dizer cristãos não crendo nessas coisas? Como os espíritas podem declarar que Jesus é o grande mestre, que Jesus é o maior de todos, que eles respeitam a Jesus quando tiram sua divindade, quando tiram a sua obra, quando negam a sua ressurreição? Respeitam coisa nenhuma, tá? Então, preste muita atenção nesses detalhes, porque os espíritas negam a pessoa de Jesus. E isso significa, então, que algum escriba, mesmo que Deus o tivesse permitido, poderia ter mudado alguma coisa na tradição, sem que tal mudança tivesse sido verificado por outro estudioso da Bíblia. Mais à frente. Pois estes manuscritos têm sido comparados assiduamente, vezes sem conta, tantos pelos inimigos como pelos amigos de Jesus Cristo. É interessante isso, porque a Erick, não, Erick Vanden, não, eu esqueci o nome dele, o autor de um livro chamado Sobre a Bíblia, ai meu Deus do céu, fugiu o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco, vamos lá. A despeito da prova esmagadora da exatidão e harmonia da Bíblia, os mórmons, porque agora a gente vai analisar os mórmons e a Bíblia, professam crer na Bíblia o quanto seja correta a sua tradução. Isso está no livro Regras de Fé do Mórmonismo. Então, não impõe tal restrição a sua aceitação no livro de Mórmon, o qual declara ser a própria palavra de Deus. Você pergunta, onde estão os manuscritos que José Smith recebeu do anjo Moroni? O anjo levou de volta. Você acredita nisso? Eles não tem nenhum manuscrito que possa verificar. Não existe nenhum manuscrito. Questionar a Bíblia é questionar a autoridade e a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Para mostrar até que ponto os mórmons têm usado de evasão em seus artigos de fé ou regras de fé, para negar a Bíblia com a palavra infalível de Deus, leiam que o apóstolo mórmon, porque a igreja mórmon tem apóstolos vivos hoje. A igreja mórmon tem um profeta vivo. E tudo aquilo que o profeta mórmon falar para os mórmons é Deus falando. E aí Orson Pratt, este profeta da igreja mórmon, ele disse o seguinte. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias diz, veja o que ele fala acerca da Bíblia. Quem sabe que até mesmo o único versículo da Bíblia tem escapado a poluição de modo que transmita o mesmo sentido agora que teve no original? Questionando a Bíblia mais à frente. Esperamos que nos desculpem por mostrar que esse tipo de lógica parece um tanto suspeita. Então Orson Pratt escrevia para provar que o livro de mórmon é a inspirada palavra de Deus sem erro. Uma vez que centenas de versículos da Bíblia poluída foram copiados palavra por palavra da versão do rei Tiago no livro de mórmon. Dificilmente isso ajudaria o seu argumento. José Smith se baseou também na Bíblia para escrever o livro de mórmon. Não se introduz água de um rio poluído em um rio puro e claro e continua-se a chamar um de poluído e o outro de puro. José Smith copiou versículos e capítulos da Bíblia. O segundo livro de Nefe, capítulo 12 a 24, no livro de mórmon, em sua maior parte foi copiado palavra por palavra de Isaías, capítulo 2 a 14, da versão do rei Tiago. Ora, se a Bíblia sofreu mudanças, se a Bíblia não merece crédito, se a Bíblia é questionável, por que o livro de mórmon se utilizou na Bíblia? É uma pergunta que você deve fazer para o mórmon. Mais à frente. Então, na pérola de grande valor, porque o mormonismo vai dizer, cremos na Bíblia, cremos no livro de mórmon, cremos em doutrina e convênios, cremos na pérola de grande valor e cremos na palavra do profeta atual. Então, o mormonismo está fundamentado nestas revelações. Então, na pérola de grande valor, página 60 a 64, Joseph Smith faz um relato de uma visão que teve em 1823. O mensageiro enviado na presença de Deus, Mouroni, lhe disse que Deus tinha um trabalho para ele. Devia encontrar algumas placas de ouro sobre as quais estava escrita um livro que Joseph Smith devia traduzir. Mais à frente, o mensageiro disse-lhe, onde as placas estavam escondidas, deu-lhe as instruções a respeito delas. Também preservado com as placas de ouro, estavam lá as duas pedras, Uri e Itumi, que são mencionadas no Antigo Testamento. Mais à frente. Segundo Joseph Smith, Uri e Itumi era um tipo de oráculo divino, duas pedras em arco de ouro, que Deus havia conservado por milhares de anos e colocado em uma caixa com placas de ouro para ajudá-lo a interpretar e traduzir a língua na qual o livro estava escrito. Esta língua era o egípcio reformado. Segundo a doutrina e convênios, o livro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith declarou que Deus lhe dera poder para traduzir os hieroglifos do Egípcio reformado para o inglês e produzir o livro de Mormon. Então, como eu falei, mais à frente, ele usava essas pedras, colocava lá as pedras no chapéu, passava a mão nas placas e ia traduzindo o livro de Mormon. E aí, depois de Joseph Smith ter traduzido as primeiras 116 páginas do livro de Mormon, que se perderam ou foram roubadas, um anjo aparentemente levou esses óculos embora. Então, Joseph usou a pedra de vidente, ou a pedra caçada, que ele usava para caçar tesouros, que era a propriedade comum naquela época de muitos adivinhos e buscadores de tesouros, para traduzir aí a outra parte do livro de Mormon. Mais à frente, esta pedra também é chamada de Urim Tumim pelos escritores mormons. Pergunte-me, por que Deus se incomodou em providenciar esses óculos depois de preservá-los por tantos séculos para que Joseph Smith os usasse, quando foram usados tão pouco e tão facilmente substituído por alguma outra coisa? Segundo as três testemunhas, o livro de Mormon, David Witter, Olive Crowder e Marty Harris, Smith põe essa pedra no chapéu, então colocava o rosto no chapéu e aí começava a traduzir as placas. Mais à frente, Que estranho, parecem elas tão supérfluas quando os óculos de Urim Tumim. Novamente pergunto, Por que Joseph Smith até mesmo se deu ao trabalho de desenterrá-las? David Wittner, no address All Believers in Christ, proclamação a todos os crentes em Cristo, diz que quando Joseph Smith colocava o rosto no chapéu, a pedra de vidente, algo parecido como o pergaminho aparecia. E aí, Oliver Cowdery ia escrevendo e em 1830 deu origem ao livro de Mormon. Mais à frente. Mais à frente. Bom, a gente tem alguns problemas com o livro de Mormon. Joseph Smith dizia então que esse egípcio reformado, era uma língua que homem algum conhecia, mas era a língua na qual Mormon, o pai de Moroni, escreveu as placas de ouro ao redor do ano 384 a 421, ano domine, pouco antes de morrer. Para muitos, constitui um problema que esta língua fosse reproduzida no livro de Mormon, com a mesma palavra da Bíblia do rei Tiago de 1611, em centenas e milhares de lugares. Olha a contradição aí. Mais à frente. Joseph Smith não a sublinhou, mas incluiu-os nos textos do livro de Mormon, como se fossem palavras de Deus. Os eruditos que fizeram a versão do rei Tiago, sublinharam certas palavras para prevenir o leitor, de que elas não se encontravam no texto original. Você sabe muito bem disso, que a Bíblia é toda inspirada por Deus, mas, como eu falei aqui, a tradução, às vezes você vai encontrar uma diferençazinha de uma para outra. Você pode até dizer, mas pastor, por que que tem esses colchetes aí no texto da Bíblia? Você vai ver e diz o seguinte, esse texto ou esta palavra não se encontra nos manuscritos mais antigos. Pastor, mas isso quer dizer que fizeram a cresce uma palavra de Deus? Ou tiraram alguma coisa da palavra de Deus? Não. Por que? Não está negando nenhuma doutrina da Bíblia. Então, por exemplo, se eu fizer a versão Joaquim Ferreira de Almeida, por exemplo, então eu faço uma tradução da Bíblia, e aí em João lá, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, eu digo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e eu acrescento, o filho de Deus, eu pergunto, eu estou fazendo uma cresce uma palavra de Deus? Não, porque eu estou reafirmando que Jesus é o filho de Deus. Agora, se eu coloco lá, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, como fazem a testemunha de Jeová, aí sim, Jesus não é um Deus, é diferente, tá? Alguns dos muitos exemplos, então, foram, de certa forma aí, sublinhados e contidos na versão do rei Tiago. Outro problema que encontramos no livro de Mormon, é a gramática pobre com a qual parte dele é escrita, mais à frente. Ora, alguns dos santos mais amados que já conheci, tem gramática pobre, isso sim mesmo, não é um ponto, culpar a Deus por gramática pobre é. Mesmo quando Deus deu a sua palavra inspirada, mediante vasos tais como o rude, ignorante Pedro, ele não usou gramática pobre. José Smith, o sexto presidente, José Phil de Smith, o sexto presidente da igreja Mormon, declarou, José não reproduziu o escrito das placas de ouro na língua inglesa em seu próprio estilo, como muitos creem, mas cada palavra e cada letra foram lidadas pelo dom do poder de Deus. O próprio José Smith declarou em 1841, no livro História da Igreja. Eu disse aos irmãos que no livro de Mormon, que no livro de Mormon, aliás, o livro de Mormon, era o livro mais correto sobre a face da terra, mais à frente. Será que é o livro mais correto? Mais à frente, vamos mais à frente. Por favor, vamos mais à frente. A gente tem dez minutos, eu só quero ir para a arqueologia Mormon, vamos mais à frente. Porque, na realidade, é assim, palavras foram tiradas deste livro, foram acrescentadas. Na realidade, capítulos inteiros do livro de Mormon foram tirados, da primeira versão. Na realidade, é o seguinte, este livro é o livro mais falso que tem na face da terra. O livro de Mormon é contraditório com o próprio mormonismo. Veja, por exemplo, o mormon crê que Deus tem um corpo de carne e osso. O livro de Mormon diz que Deus é espírito, não tem um corpo de carne e osso. Por exemplo, o livro de Mormon ensina a trindade. Os mormons não creem na trindade. Então, só para você ver as contradições com o próprio mormonismo. São muitas as contradições. O livro de Mormon é a arqueologia, vamos mais à frente. Mais à frente. Pode ir mais à frente. São inúmeros os problemas, tá bom? Que existem no mormonismo com relação ao livro de Mormon. Sabia, por exemplo, a gente vai entrar nisso aqui, dentro da questão arqueológica. Mas, existe uma facção do mormonismo, chamado Igreja Restaurada, aonde eles, porque José Smith fez uma versão própria da Bíblia. Nós não temos a Bíblia Shed. Só que você sabe que o Shed, o Russell Shed, não traduziu a Bíblia. A Bíblia Shed são os comentários de Russell Shed. A tradução é João Ferreira de Almeida. No caso da Bíblia de José Smith, ele diz que traduziu a Bíblia. E aí, alguns livros não estão incluídos nesta Bíblia versão restaurada. Então, a Igreja Restaurada, que são discípulos de José Smith, que saíram desta Igreja Oficial, eles seguem a versão restaurada. Eles não seguem o livro de Mormon. Mais à frente. Pode ir mais à frente. Mais à frente. Vamos bem mais à frente. Quando chegar na arqueologia mormon, você pode parar. Bom, José Smith não tinha nenhum conhecimento das línguas originais para traduzir o livro de Mormon, para traduzir a Bíblia. Não tinha. Ele era um jovem caçador de tesouros, com muitos problemas, que se rebelou na Igreja, que passou a acreditar em uma outra revelação, porque o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que nós mesmos, quem? Os apóstolos. Ou um anjo vindo de onde? Do inferno. Não. Ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho, que valendo o que temos anunciado, seja anátima, maldito, amaldiçoado. Então, a história, a arqueologia, a antropologia e o livro de Mormon. Parece, inclusive, que qualquer livro verdadeiramente inspirado por Deus, deva ser exato, histórica e arqueologicamente. A seguir, damos uma sinopse muito breve da história do livro de Mormon neste contexto. Pode ir mais à frente. Volta, volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho, isso é importante. Aí. É interessante, os mormos dizem isso no livro de Mormon. Que a raça negra é amaldiçoada por Deus. Isso está no livro de Mormon. Então, por quê? Porque são descendentes de cão, descendentes de Caim. Quando Caim matou seu irmão, Deus deu a oportunidade para ele se arrepender. Ele se arrependeu? Não, e aí Deus lançou uma maldição sobre ele. Lembra? Um sinal, lembra do sinal? Qual foi o sinal? Por favor, não diga aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz qual foi o sinal. Não sabemos. Mas os mormos descobriram. E aí, eles dizem que foi o nariz achatado e a pele escura. Esse é o sinal que Deus colocou sobre Caim, segundo o mormonismo. Para vocês que gostam daquele grande pregador, Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano disse, no seu primeiro discurso, disse isso. Disse. Marcos Feliciano disse. Ah, tá bom. Ele disse que o negro é da linhagem de Caim. Que é, ele foi escorrunchado. Enfim, mas vamos deixar ele para lá. Só para vocês terem uma ideia. Que não é só os mormons que pensam isso. Que o racismo não está só dentro do mormonismo. Tá? Racista tem em todo lugar, né? Olha só. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe branco, preto, amarelo, vermelho. E para Deus são todos iguais, tá? É isso que a Bíblia nos ensina. Mas o mormonismo, por 140 anos, ensinou que o negro é amaldiçoado por Deus. E aí o negro não podia entrar no templo mormon. Podia entrar na igreja. Não podia ocupar carros na igreja. O mormon não podia receber a roupa mágica. O negro, qualquer pessoa que tiver uma gota de sangue africano, correndo nas veias, segundo o mormonismo, é da linhagem da maldição. Se você, por exemplo, é brasileiro mesmo, o brasileiro é misturado índio, africano e europeu. Então tem sangue africano correndo nas veias. A não ser que você seja aí descendente de italiano, de alemão. Aí é outra história. Aí você é da raça pura. Mais à frente. Mais à frente. É interessante. Mais à frente. Vamos mais à frente. Mais à frente. Aí, volta, volta, por favor. O primeiro problema que a gente vai encontrar em termos arqueológicos no livro de mormon, refere-se aí ao rápido aumento da população. Segundo o livro de mormon, em 30 anos, duas nações surgiram de 28 pessoas ou menos. Olha só. Nesta época, as duas nações, que mesmo tendo um elevadíssimo índice de crescimento, só podia ter uma população de várias centenas. E a maioria constituída de mulheres e crianças, dividiram-se e tornaram-se inimigos ferozes, chamados nefitas e os jareditas. Mais à frente. Os nefitas e os nefitas e os lamanitas, em várias épocas, multiplicamos, consideravelmente, espalhando-nos sobre a face da terra e nos tornamos imensamente ricos. E se multiplicaram e se espalharam e começou a ser povoada toda a face da terra, desde a parte sul do mar até o litoral norte, do litoral oeste até o leste. Isso diz os mormons. Era quase tão numeroso como as areias do mar. O segundo problema refere-se aí às poderosas cidades que os nefitas e jareditas construíram. E construíram muitas cidades poderosas. O livro de mormon menciona pelo menos 38 nomes de cidades. O mais interessante, só para a gente concluir, as cidades mencionadas no livro de mormon nunca foram encontradas. Pastor, tem como o mormon provar que essas cidades existiram? O mais interessante é que algumas moedas citadas no livro de mormon nunca foram encontradas. A dracma, o ceitil, que a Bíblia usa, já foram encontradas essas moedas. Então, veja, a Bíblia é a verdade porque nós temos comprovações arqueológicas. E o mais interessante é que o livro de mormon, por exemplo, coloca determinados animais em uma época e num lugar que nunca existiram. Os mormons dizem que Jesus veio às Américas. Não tem nenhuma comprovação histórica de que Jesus veio às Américas. Mais à frente. Olha aí. Esses locais mencionados por eles da América nunca foram encontrados. Em contraste, bastante evidência tem sido descoberta referente às antigas cidades dos maias, dos incas, que ocuparam estas áreas. Os maias e os incas deveriam saber desses profetas mormons, dessas civilizações, desses povos. Não tem um escrito que comprove isso. Mas o mormon vai dizer para você. Eu tenho um testemunho. Eu senti de Deus que o livro de mormon é verdadeiro. Ele vai dizer. Pergunta ao Pai Celestial. Você deve pegar o livro de mormon e aí você fecha os seus olhos e ora. Pergunta. Pai Celestial. O livro de mormon é verdadeiro? Não sentiu nada? Sentiu algum arrepio? Não. Não foi sincero. Ora de novo. Pai Celestial. O livro de mormon é verdadeiro? Sentiu arrepio? Então é verdadeiro. Por favor, não tem cabimento. O mormonismo não passa de pura ficção. É um conto, não de fadas, vamos dizer assim. Não pode dizer que é um conto de fadas. Mas o mormonismo está fundamentado nisso. Numa experiência subjetiva. O mormonismo nega as principais doutrinas cristãs. Por isso, não tem nada de cristianismo. Pastor, o que a gente deve aos mormons? O amor de Jesus Cristo. Pastor, o que a gente deve fazer pelos mormons? Pregar a verdade da palavra de Deus. E aí, eu tenho um material disponível. Você pode adquirir esse material, ler, estudar e evangelizar. Quando você vê um missionário na rua, por favor, não atravessa para o outro lado não. Vai em direção a ele. Puxa, que bonita a sua dedicação. Eu admiro o seu zelo. Você deixou tudo. Deixou sua família lá no seu país, na sua cidade. Veio a minha cidade para me falar do mormonismo. Mas eu queria te dizer uma coisa. O Jesus da tua igreja não é o Jesus da Bíblia. O Jesus do mormonismo é diferente. O Jesus da Bíblia é Deus. O Jesus da Bíblia morreu pelos meus pecados. Agora, quando você fala de salvação para o mormon, todo mormon vai dizer, eu já estou salvo. Pergunta para ele. Você já alcançou a exaltação? Porque salvação para o mormon é uma coisa. Exaltação é outra coisa. Exaltação é a perfeição quando o mormon vai se tornar Deus. Em outras palavras, a salvação do mormon só vai se dar quando ele alcançar a exaltação. Por isso o mormon não pode tomar café. O mormon tem que ser desimista fiel. Não pode comer chocolate. Não pode tomar Coca-Cola. Apesar deles tomarem. Não pode. Porque tem cafeína e o mormonismo se priva dessas coisas. Há os jovens que querem uma balada. Todo sábado à noite tem balada lá no templo mormon. Não no templo, na igreja mormon. Tem balada, sabia disso? E toda igreja mormon tem uma quadra. Quadra de vôlei, quadra de futebol. Qual é a proposta? Evangelizar as pessoas. Excelente. Mas dentro da igreja mormon, também tem curso de inglês gratuito. Você que não pode pagar aí o curso no... Como é o nome do curso da irmã? Oxford. Qual é o nome do curso? Fala o nome aí. Da Oxford. Oxford. É esse que tem aqui embaixo? No shopping? É ali no shoppingzinho? Você que não pode pagar aquele curso, vai na igreja mormon. Eles vão ter o maior prazer em ensinar inglês para você de graça. Claro. Tentando levar você para a igreja. Eles ensinam. Tenta levar você para a igreja, tá? Não recomendo. Não faça isso. É. E aí a gente tem que analisar. Mas a ideia é essa. Enfim, o mormonismo tem coisas boas? Tem, como tem em todas as religiões. O espiritismo tem coisas boas? Tem. Agora, está com a verdade? Não. Aí é o problema. E aí